A yoga é uma filosofia de vida oriental de mais de 5 mil anos que busca harmonizar o corpo e a mente por meio de exercícios físicos e de respiração. Uma escola de educação infantil no Rio de Janeiro oferece aos alunos a yoga como parte do projeto pedagógico. Na sala de aula, os tapetes são colocados em roda. A professora orienta a inspirar e expirar o ar calmamente. As crianças têm de 2 a 3 anos. Elas acompanham a atividade do próprio jeito. Atentas, procuram ficar nas posições propostas pela professora. Entre uma atividade e outra, as crianças aprendem os conceitos de yoga. As posturas e o cuidado com a respiração ajudam a acalmar e melhorar a concentração. A tarefa pode levar 5 minutos ou 15. Depende do ritmo da turma. O objetivo não é ter o rigor de uma tarefa, e sim que seja uma atividade integrada à rotina escolar. E a prática da yoga pode trazer benefícios no aprendizado. Após a prática, eles estão relaxados para participar de uma roda de leitura, um desafio de concentração ligado a uma lógica matemática. Então, claramente, a gente percebe os resultados e as crianças também percebem na própria experimentação. E o curioso é que as famílias acabam também experimentando. experimentando. Na mais... Adeus!